Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à casa de Jesus, que possamos neste momento estarmos sendo amparados pelo nosso Mestre, querido Jesus. Para iniciarmos, então, vamos ler uma mensagem do livro Vigiai e Orai, de Carlos Barcega. Insucesso e recomeço. Se faciais algum insucesso em tua vida, admite o fracasso e recomeça. Não te demores na lamentação, não inventarieis em excesso os teus prejuízos. Refase as energias, traça novos planos e coloca-os logo em execução. Tem bom senso para saber quando não devas insistir. Não raro, um obstáculo na estrada vem acompanhado de uma placa de sinalização indicando o desvio. Certos atalhos nos levam de encontro a certos compromissos, que não cumpriríamos, caso insistíssemos na trajetória retilínea. Quem absorve o insucesso de hoje, já começa a trabalhar pelo êxito de amanhã. Não percas tempo contemplando os escombros. Começa agora a reconstruir. Com essa mensagem, então, com os nossos pensamentos elevados, nós vamos dizer que, neste momento, por um motivo que está fora do nosso lance, o nosso querido Sidney não vai poder comparecer na palestra de hoje devido ao trânsito, a chuva muito intensa, ele mora em Florianópolis, ele já estava se dirigindo a Itajaí, e o trânsito, quando ele nos ligou, estava impossível, tudo parado, BR, ele não conseguiu, não vai conseguir chegar a tempo. Pediu desculpas a todos, aqueles que estão assistindo presencialmente, e também pelas nossas redes sociais. Mas, para a nossa felicidade, o nosso querido Tasso Moritz, nosso irmão, presidente da nossa Casa Espírita, vai nos contemplar com uma linda palestra que falará sobre Jesus e Lázaro. Então, que possamos, a partir de agora, vibrarmos boas energias ao nosso irmão, que vai fazer a palestra, que somos muito gratos pela colocação dele de querer e se colocar à disposição para fazer. Então, pedimos a todos, neste momento, que possamos elevar os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, para que ele possa derramar sobre todos nós a sua luz divina, nos envolvendo, nos amparando, que, neste momento, que, neste momento, enquanto estamos aqui, ouvindo as palavras, a mensagem proferida nesta noite, quem aqui estiver presente ou assistindo, que possa sentir a presença de Jesus em seus corações, para que possamos elevar os nossos pensamentos, acompanhar a mensagem e poder utilizá-la em nosso dia a dia. Obrigada, Senhor, por este momento, pela oportunidade divina de aqui nos encontrarmos, que os nossos queridos os benfeitores espirituais, os emissários de Jesus possam também amparar o nosso querido palestrante desta noite, o envolvendo, para que ele possa transmitir a mensagem desta noite. Que assim seja. Eu te le passo. Boa noite, amigos. Boa noite, irmãos. que as bênçãos do Pai Cristial estejam com todos neste momento em que aqui estamos neste ambiente nos recolhendo para que possamos refletir um pouco a mais, um pouco mais a respeito dos grandiosos ensinamentos de Jesus. nossa reflexão de hoje ela é muito significativa, muito significativa mesmo, porque como dizem os espíritos, se nós formos analisar analisar a mensagem de Jesus ao pé da letra, dificilmente nós penetraríamos na profundidade que ela nos traz. em todas as suas passagens em todas as suas passagens evangélicas, sempre procuraremos extrair da letra a essência dos ensinamentos de Jesus. nesta passagem do evangelho do evangelho de Jesus e vamos encontrar o evangelho de João no seu capítulo onze, versículos trinta e nove, quarenta e três e quarenta e quatro, ele nos presenteia com uma mensagem muito profunda. Jesus estava em Jerusalém, permanecia em Jerusalém alguns dias e logicamente Jesus qualquer lugar que ele estava, ele atraía multidões, multidões de corações famintos por aquilo que ele poderia trazer para consolar aqueles que queriam ouvi-lo e em se consolando, se abastecendo, se fortalecendo nos seus ensinamentos para que pudessem viver de uma forma melhor, que pudessem saber como conduzir suas existências, já que naquela época era muito difícil, muito difícil a subjulgação que passava, principalmente os mais simples, os mais humildes, aqueles que eram considerados como escravos, aqueles que eram considerados como subalteros, aqueles que estavam numa classe inferior aos romanos e até mesmo aos próprios judeus que faziam, que trabalhavam de uma forma a fazer com que o povo daquelas regiões daquela época eles se sentissem muitas vezes menosprezados. Não foi por acaso que Jesus nasceu e trouxe a sua mensagem naquela região, porque era preciso que lá se desse, porque precisaria não só aqueles que detinham o poder, mas aquele que estavam na condição de humildes servos e humildes trabalhadores promoveram o despertamento espiritual. Então, Jesus lá estava em Jerusalém. Em um momento, ele é avisado através de que Marta e Maria, que eram muito amicíssimas de Jesus e Jesus as tinha como irmãs, contavam de que Lázaro estava muito doente, muito enfermo e que talvez não pudesse resistir. e nesse momento, Jesus, que amava-os como se fosse da sua própria família, ainda ali permanece por dois dias. Betânia, que era uma aldeia onde vivia Marta, Maria e Lázaro, estava muito longe de Jerusalém, mas o suficiente para que Lázaro, na condição que estava, não resistisse à chegada do Mestre Jesus. mas é significativo esse momento porque Jesus não saiu de imediato. Ele ouviu o chamamento e disse que iria, mas ainda permaneceu ali. Mas por que Jesus permaneceu ali sabendo que Lázaro estava muito doente e que poderia falecer. Porque logicamente Jesus com toda a sua autoridade espiritual sabia o que estava acontecendo à distância. com aquele irmão querido e que poderia ali assim esperar mais algum tempo até a sua chegada. E assim o fez. Chegou depois e quando chegou Lázaro já estava considerado morto e sepultado. E o povo sentindo a presença de Jesus junto a Marta e Maria que conversaram com Jesus o alertando de que ele teria chegado tarde que não haveria mais tempo. e aí começa um processo de grande ensinamento para todos nós. Porque todos vocês devem se lembrar dessa passagem do Evangelho da chamada ressuscitação de Lázaro. Então Jesus sabia que Lázaro que Lázaro efetivamente não havia se desprendido completamente dos laços físicos, dos laços espirituais. Mesmo porque se isso tivesse acontecido, Jesus não teria o poder para fazer ressurgir da morte um corpo já em estado como diz como dizem as escrituras já no início do estado de putrefação. Porque sempre Jesus afirmava que o poder que ele tinha emanava do pai e o poder que ele tinha naquele momento, ele sabia de que Lázaro passava por um processo biológico que naquela época não tínhamos o conhecimento, não se tinha o conhecimento de que isso poderia acontecer, que demanda determinado tempo e que hoje a ciência médica entende e sabe, estuda esse processo, mas até para a ciência médica ainda incompreendida e por isso muitas vezes não considerado. Jesus sabia que Lázaro passava por um processo de letargia. O que é um processo de letargia? É um processo de emancipação do espírito onde o espírito da pessoa, nosso, nosso espírito, vamos colocar dessa forma, entre aspas, nosso espírito se emancipa do nosso corpo físico através do laço fluídico e ali dependendo das suas ações e da sua vontade e dos seus desejos ele pode ficar algum tempo distante desse corpo físico no sentido de prejudicar até a sua vida biológica e levar em casos realmente ao deselaço total. Mas no caso de Lázaro ainda não havia ocorrido completamente esse processo e ele sabia dessa condição mas ele aproveitou o momento em que a multidão ali se aglomerava por quê? Porque ali estava Jesus e agora o que fará esse mestre? Qual o poder que ele tem de ressuscitar uma pessoa que já morreu? Para aqueles que ali estavam Lázaro estava morto e se Lázaro voltasse à vida seria um processo de ressurreição e se Jesus tivesse feito isso com o corpo de Lázaro totalmente já desprendido do corpo físico Jesus estaria derrogando a própria lei de Deus a própria lei natural que é a lei de Deus ou seja um corpo morto já sem o total dos sinais vitais né sem o total dos sinais vitais ativos não teria como fazer ressurgir a vida então ele estaria indo de encontro a própria lei do pai e qual é a lição que nós vamos pegar nós vamos refletir a respeito dessa a respeito dessa passagem de de Lázaro de Jesus e Lázaro então todos estavam ali querendo ver o que o mestre faria e ele fez né e ele fez ele fez com o que fosse ali retirada a pedra fez com que Lázaro saísse da onde ele estava e viesse para fora para que ele fosse desenfaixado porque naquela época eles passavam por todo um processo de né de de numidificação no sentido de preservação do corpo mas ao mesmo tempo né fazendo parte do rito da época essas três passagens o tirar a pedra o fazer com que Lázaro saísse ressurgisse para o povo mas não para ele sabia de todo o processo e o desenfaixar tem um significado espiritual para todos nós um significado espiritual e o que é o que vamos ver porque todo esse processo de Jesus e Lázaro ele aproveita aqueles que ali estão para trazer esse esse ensinamento por isso ele se demorou um pouco mais para chegar à aldeia porque sabia que no momento em que ele chegasse devido à morte e devido ainda né determinadas horas do sepultamento ele encontrar ali uma certa multidão e encontrando ali a certa multidão ele poderia né trazer esse esse ensinamento então fazendo com que todo esse processo ele seja visto quando ele pede para que se aproxime da pedra e tirem a pedra um processo de despertamento de ressurgir para uma nova vida uma nova existência então fisicamente Lázaro ele ressurgiria porque naquela época ele seria considerado um indivíduo uma pessoa ressuscitada pelo poder de Jesus e de uma certa forma Jesus utilizou esse momento também para caracterizar isso o seu poder que emanava do pai no sentido de fazer com que aquele que pudesse estar morto viesse a vida mas ele utilizou esse momento de letargia de Lázaro para nos trazer um ensinamento uma simbologia dentro dessa simbologia um ensinamento muito grande quando nós saímos da escuridão e penetramos a claridade quando Lázaro ele sai da tumba quando ele começa a sair da tumba e começa a visualizar é como nós que saímos que estamos despertando para um momento novo para uma experiência nova para uma vida nova saindo das trevas das nossas imperfeições da nossa inferioridade e penetrando na claridade do processo de mudança e de transformação mudança e de transformação moral saindo da ignorância para atingirmos a excelsitude espiritual então ele sai ele sai e encontra ainda sob um estado de torpor ainda sob um estado de perturbação porque ele não sabia também o que é que estava se processando e assim somos hoje quando nós resolvemos sair da escuridão quando nós resolvemos deixar para trás muitas imperfeições muitas mazelas do nosso passado é um processo de transformação que não é rápido é um processo de transformação gradativo que nos provoca um certo torpor espiritual até nós entendermos definitivamente o que é isso um processo de transição entre a ignorância do espírito e seu processo evolutivo e transformador então e isso não se dá de um momento para o outro e não só nós precisamos muitas vezes sermos auxiliados sermos amparados sermos conduzidos para que após nós sairmos da escuridão quando Lázaro saiu da pluma ele foi amparado logicamente pelas suas irmãs e por Jesus para que ele reencontrasse gradativamente novamente a sua a sua vida e assim somos nós também como espíritos em evolução precisamos do amparo precisamos do auxílio precisamos dessa condução precisamos dessa condução espiritual por por aqueles a quem nós convivemos para quem nós devotamos a nossa existência e para aqueles a quem a nossa existência possa ser auxiliada nesse processo de transformação então Marta e Maria tiveram um papel importante ao enviar o mensageiro a Jesus porque ela entendia que Jesus com seu poder poderia fazer com que ele despertasse ou que a sua enfermidade pudesse ser curada e evitando assim a sua morte então quantos quantos amigos espirituais nossos irmãos de jornada também tentam nos impulsionar a esse processo de mudança e de transformação nos carregando pelos braços penetrando na nossa mente trabalhando no sentido de que nós possamos despertar no sentido de que aquilo que nós precisamos trabalhar em nós mesmos seja executado em que por trás de todo esse processo aquele condutor maior aquele que é a razão das nossas existências no sentido de compreendê-lo como guia e modelo para a humanidade aquele que não por acaso ele se deixou imolar que não por acaso ele sofreu tudo que tinha que sofrer não para nos salvar dos nossos pecados mas sim fazer com que nós entendêssemos que ele é a razão de nós conseguirmos esse despertamento essa mudança e essa transformação espiritual quando os asseverou-se no caminho verdade e a vida então temos três instrumentos aí a ser a analisar né que também traz uma interpretação e um ensinamento muito mas muito profundo também com relação a nossa vivência diária aos nossos esforços aquilo que nós estamos produzindo em nós mesmos para que a gente saia definitivamente da escuridão para claridade e para que a gente se desenfaixe das nossas mazelas das nossas imperfeições como o próprio Cristo disse e os próprios espíritos asseveram de que nós vamos levar ainda muito tempo muito tempo até nos desenfaixarmos completamente porque nós estamos ainda enfaixados se não totalmente mas começando a tirar essas faixas para que possamos conseguir movimentarmos os nossos membros conseguimos nos locomover de forma melhor conseguimos ver de forma distante o horizonte espiritual que nos aguarda para atingirmos a liberdade espiritual que nos aguarda então é todo esse processo e Jesus quis demonstrar tudo isso neste momento em que ele se defronta com essa com essa solicitude de Marta e Maria em acudir o seu irmão Lázaro ninguém desperta instantaneamente ninguém se ergue de um momento para outro do túmulo da ignorância para o santuário do conhecimento ninguém dá um salto da cova do egoísmo para a catedral da abnegação ninguém após levantar-se conseguirá desenfaixar-se com facilidade sem o concurso de amigos e benfeitores sejam eles encarnados ou desencarnados então ninguém consegue sozinho ninguém vai conseguir sozinho esse processo temos somos individualidades cada uma que tem uma identidade e a identidade nunca uma é igual a outra e a individualidade espiritual não existe duas pessoas espiritualmente iguais cada um traz consigo uma realidade espiritual e cada um traz consigo um processo de que ele precisa se esforçar para que essa libertação espiritual se processe quando ele coloca né quando ele pede para tirar a pedra o mestre se acercou do túmulo onde jazia Lázaro e Nerme já se havia formado ali um pequeno ajuntamento de pessoas é de se crer obviamente que curiosos excéticos pretendessem quem sabe testar o maravilhoso poder do carpinteiro de Nazaré como nós falamos aliás né por quê porque todos sabiam dos prodígios de Jesus por isso Jesus era muito requisitado como diz aqui reabilitava mulheres infelizes curava leprosas reanimava desalentados e sofredores restituía a visão aos cegos limpava leprosos levantava paralíticos tudo isso era um prodígios de Jesus no sentido de fazer com o quê? só pelo fato de curar só pelo fato de ele estás curado pode seguir pode seguir a tua vida não em cada ato desse Jesus fazia com que a pessoa auxiliada a pessoa beneficiada ela entendesse de que ali ele estava proporcionando a cura do corpo ou amenizando as enfermidades do corpo mas que o mais importante era a cura do espírito as enfermidades do espírito quando ele dizia vai e não peques mais ou seja a oportunidade do despertamento lhe foi concedida o caminho é esse a rota é essa vai mas não tornes a pecar ou seja deixa para trás as mazeras as imperfeições deixa para trás a ignorância espiritual e segue em frente num caminho de mudança de transformação porque Jesus sempre sempre em seus ensinamentos vocês podem pegar qualquer passagem do evangelho desde o primeiro capítulo até o último Jesus sempre falando sempre afirmando sempre perseverando através de seus ensinamentos através de suas parábolas a respeito da vida futura não foi esse só o motivo da sua passagem por esse plano foi o único motivo dele a passagem por esse plano fazer que nós saíssemos das nossas imperfeições e buscássemos um espírito renovado um espírito pacífico que é a razão de uma sociedade onde nós precisamos conviver porque Jesus sempre nos alertava também sobre os perigos desse processo perigos este que ele também passou na sua existência por esse plano quantas vezes Jesus foi tentado mas a sua lição era sempre qual de buscar no pai a força e os instrumentos necessários para que ele pudesse vencer e é essa lição que ele nos traz para que todos os dias seja o nosso instrumento de melhoria e de transformação a tentativa de buscarmos essa perfeição espiritual essa pureza de coração de nós irmos aos poucos nos desenfaixando de tudo aquilo que nós trazemos do passado transformarmos os espíritos e homens de bem sairmos da escuridão do mal vislumbrarmos a claridade do bem porque somente desta forma é que a missão de Jesus efetivamente estará implantada sedimentada e vivenciada principalmente em nossos corações Lázaro sai para fora Jesus não dispensou o concurso dos amigos do morto no processo do seu levantamento não indagou deles contudo quanto a cultura nem quanto aos sentimentos não lhes perguntou se eram judeus ou romanos rabinos ou pescadores senhores ou escravos simplesmente utilizou-os na ressurreição de um homem valorizando-os pois com oportunidade de trabalho cooperação e serviço mas tão logo estabeleceu o contato visual com o jovem de Betânia fala-lhe diretamente sem reticências não mais intermediários dá-lhe a ordem incisiva e categórica intima-o com bondosa energia a deixar a sombra do túmulo num convite a que viesse aspirar o oxigênio cá de fora e que viesse reaquecer-se sobre a claridade do sol que buscava aquela hora a linha do horizonte então quando Lázaro sai para fora ele enxerga uma nova oportunidade de vida e de existência ele enxerga que aquele momento ele não morreu ele está vivo ele está vivo para uma vida de mudança e de transformação como nós quando aceitamos o convite do mestre podemos sair da onde nós estivermos e até atendermos o seu convite para as mudanças e as transformações que nós necessitamos em nós mesmos então quando ele pede e isso logicamente para todos sem distinção vendo em todos seus irmãos de humanidade quando ele pede para que sejamos indulgentes quando ele pede para que sejamos tolerantes quando ele pede para que sejamos benevolentes quando ele pede para que vivenciemos o perdão e o amor são instrumentos de despertamento espiritual porque ainda hoje nós nos encontramos enfaixados nesse processo egoísmo orgulho da vaidade da ambição da bobiça mas ele é o consolador ele é o consolador e veio nos mostrar como nós deveríamos fazer para que nós nos desvencilhássemos de tudo aquilo que ainda nos sufoca o espírito nos promovendo dor e sofrimento não como uma condenação de Deus não porque Deus não condena nenhum dos seus filhos pelo contrário ele condena segundo o próprio Cristo o pecado mas não pecador o pecado são as nossas deficiências o pecador somos nós mas que esse pecador ele terá a oportunidade de se modificar terá a oportunidade de mudar de se transformar e se nós não estivemos perfeitamente envolvidos com os seus ensinamentos nós teremos ainda demoraremos ainda muito tempo para nos desenfacharmos completamente das amarras das nossas imperfeições desligai-o e deixai-o ir estamos do lado de fora entre o sol do evangelho e o senhor mas o indisfarçável realidade temos as mãos e os pés ligados por faixas o rosto envolto num laço à maneira de Lázaro estamos de pé realmente mas não podemos andar a luz fez-se em torno de nós mas nada conseguimos ver ao redor de nós pessoas e coisas mas nossos olhos nada percebem a pedra foi retirada por generosos amigos mas permanece tirana e piedosa e atrofia muscular já saímos do sepulcro obedecendo a determinação do celeste defeitor mais uma vez no entanto o mestre roga o concurso de nossos queridos sirineus velhos amigos que removam a pedra quando não apenas dormíamos mas estávamos mortos para as realidades da vida mais alta então que nós possamos compreender esses ensinamentos de Jesus como realmente mais um mais um chamamento para a nossa realidade espiritual ele diuturnamente trabalha nesse processo continua envolvido em nossas vibrações nós é que não estamos envolvidos nas delícias muitos ainda estamos distantes sem compreender consequentemente isso sem vivenciar como nós conseguiremos nos desvencilhar dessas amarras o nosso esforço pessoal deixando para trás como o próprio evangelho coloca conhece-se o verdadeiro cristão e aí a gente coloca como espírita está no evangelho conhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que empreende em domar as más inclinações e o esforço no processo de transformação moral espiritual se realmente nós quisermos conquistar essa felicidade futura estarmos na plenitude na exilcitude quisermos sair dessa ignorância espiritual nós temos que nos esforçar muito mais muito mais como se falamos anteriormente Deus na sua sabedoria na sua bondade na sua justiça no seu amor para com os seus filhos ele sempre vai nos prover e vai nos proporcionar as condições que nós precisamos para isso desde que nós nos esforcemos e Jesus foi um dos seus enviados para para que ele viesse com uma mensagem nova renovadora transformadora mas acima de tudo consoladora para que nós não entendêssemos de que precisamos somente sofrer para vencer que possamos vencer com alegria com esforço de cada dia porque estaremos sempre convictos se assim nós entendemos essa mensagem se nós entendemos as mensagens que estão no evangelho de Jesus como um elemento de felicidade espiritual e aí nós não nos permitiremos morrer morreremos fisicamente porque temos um prazo mas espiritualmente não espiritualmente nós poderemos conquistar as aventuras espirituais as bem-aventuranças como ele colocou nas suas mensagens no evangelho bem-aventurados sois sereis felizes vós se fizestes isso 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 e aí sim nós não precisaríamos mais retornar de forma a termos ainda que desenfaixarmos de alguma coisa que não foi completamente desenfaixada fica a mensagem então fica essa reflexão para hoje que Jesus que sempre está conosco possa receber de todos vocês essas energias e essas vibrações porque muitas vezes é o que ele espera de nós que nós nos conectemos a ele que nós busquemos ele porque ele estará sempre pronto sempre à disposição para estar conosco paz e luz a todos uma boa noite imensa gratidão Tassu que nos trouxe essa mensagem e nos fez refletir para que possamos querer sair das trevas da nossa ignorância moral e espiritual e a partir daí ressurgir despertar para uma transformação uma transformação do nosso ser imortal através da vivência do evangelho de Jesus imensa gratidão Tassu pela mensagem estaremos agora nos preparando para a paz e aqueles que assim desejarem receber o paz que forem aguardar por favor o façam em silêncio porque o silêncio também é uma prece então neste momento vamos fechar os nossos olhos físicos e elevar os nossos pensamentos a Deus e a Jesus agradecendo ao nosso mestre amigo e aos queridos benfeitores espirituais que nos proporcionaram este banquete que nos ampararam e inspiraram o nosso irmão que nos trouxe essas reflexões profundas que tenhamos todos que aqui nos encontramos e aqueles que nos estão nos estão assistindo pelas nossas redes sociais que possam ter uma semana de muita luz de muita paz que Jesus nos fortaleça em nosso ideal nossos objetivos mais nobres que possamos ter a força e a coragem para prosseguir em nossa jornada que é difícil sim mas Jesus nos disse que não seria impossível agradecemos a todos a presença um forte abraço boa noite a a